Bom, galera, finalmente lançou o CS2 e a gente tem que ter bola pra frente, né, pra seguir isso aí, porque se a gente fosse olhar, se eu fosse olhar, eu ia ficar muito chateado por muito tempo, não ia querer gravar, não ia fazer nada, mas eu vejo que a rapaziada está aclamando por um vídeo de aumentar FPS e o DNX, querendo ou não, tem um grande conhecimento sobre esse fator, tá? E é o seguinte, clã, esse vídeo que eu quero fazer aqui pra vocês, eu não quero enrolar ninguém, tá? Eu quero que vocês assistam esse vídeo pra entender todos os passos, tá bom? Pra não ficar assim, ah, não tá enrolando, não tô enrolando, tô tentando postar pra vocês o melhor conteúdo pra vocês de aumentar FPS, tá bom? Agora eu só quero pedir uma coisa, deixa o like aqui no canal, aproveita pra se inscrever, mano, só pra ajudar mesmo, eu sei que é chato ficar pedindo, mas a gente tem uma taxa muito baixa de pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal e tá rolando um sorteio, rapaziada, de uma baioneta aqui no canal, tá ligado? É só você ir lá no K-Drop, tentar sua sorte lá, então se você, tipo assim, quem sabe, né, você não consegue ir lá aprofitar bastante, ganhar uma faca de graça, tá ligado? Porque o sorteio vai ser realizado daqui a alguns dias, né, creio eu, a gente tem que finalizar os nossos vídeos combinados, o K-Drop, e vai liberar pra vocês o sorteio, tá bom? Galera, eu tenho um gráfico aqui na minha frente, e esse gráfico aqui, basicamente, vai falar tudo que a gente tá precisando no momento, tá bom? De entendimento sobre o CS2, e qual as melhores opções você está utilizando atualmente, eu tô indo atrás de melhores configurações pra vocês, o que vai ser melhor pro CSGO? E eu achei isso aqui, e achei muito interessante trazer e comentar com vocês sobre isso aqui. É, fi... Já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora no K-Drop é possível, é só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO, você pode depositar via Pix, Paypal, Decidi selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade pra uma faca pra vocês, e eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO, preencher o formulário, e além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes pra os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca, então vem pro K-Drop, que é o melhor site de skins de CSGO. SROFF, é bom? Não sei. O que que é isso aqui, Dani? Eu vou mostrar pra vocês, lá dentro do jogo, pra vocês entenderem. Mas antes de tudo, rapaziada, eu vou explicar pra vocês outra métrica pra vocês aumentarem FPS antes de ir pro jogo. É o seguinte, olha como é que tá minha área de trabalho. Nossa, Dani, isso é porco. Não, isso aqui é porque eu gravo vídeos e tem muitas coisas pra me fazer, e acaba que pesa o PC, tá bom? Quando você for jogar o CSGO, galera, você observa o que tem aqui embaixo aqui. Tudo que você não for utilizar, você vai fechar, rapaziada. Porque se você não fechar, qualquer peso vai atrapalhar você jogar o seu CSGO. Então, tudo que não for pra ser utilizado, pode fechar. Eu ainda deixo algumas coisas aqui, porque eu utilizo o Discord pra conversar, mas o Discord pesa muito. Então, é uma coisa que você também pode tá fechando, porque ele pesa, rapaziada. Então, joga isso aí, você já pode saber. Primeiro, galera, a gente tem um grande entendimento que no CS2 não tem muito nesse negócio de comando, etc. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não tem, mano. Não tem esse negócio de comando. Tipo, tem, tá ligado? Mas a maioria desses comandos aqui não tá funcionando. Mas um comando que eu quero que vocês deixem aqui, ó. Você vem aqui em primeiro, Counter Strike, né? Propriedades, e vem aqui em geral. E aí, você vai colocar só esse comando aqui, ó. High e mais FPS zero, tá bom? Esses outros aqui, eu tô deixando, mas é por deixar. Porque simplesmente acredito que esses comandos estão sendo inúteis aqui, tá? Porque o NoJoy já foi retirado praticamente do jogo. Então, basicamente é isso, tá? Aqui a gente pode deixar bem tranquilo. Agora eu vou falar pra vocês só uma coisa aqui que é importante vocês verem. Como atualizou o CS2, eu recomendo, galera, sinceramente mesmo, sinceramente, vocês aí, todo mundo, apagar completamente o jogo e instalar de novo. Por quê? Querendo ou não, ainda tem muitos arquivos do CSGO instalado no seu PC, tá ligado? Mesmo que teve atualização, etc. Mas, sempre que tá me entendendo, rapaziada, foi removido muita coisa, tá ligado? Mas só teve uma atualização e muitas coisas do CSGO mesmo, aqui ó, CSGO, tá vendo aqui, ó? Tem uma pasta do CSGO aqui, completa aqui ainda. Não tô falando pra você apagar 100%, mas vai na pasta 130, tira tudo que você tem do CSGO e instala o novo CS2. Talvez isso já pode ser algo que vai ser de melhora para os senhores, tá bom? Mas se você... Beleza, então eu vou te mostrar pra vocês uma coisa que vocês podem fazer. Você vem aqui em arquivos instalados, explore, vai abrir essa pasta. Aí você vai em CSGO, né? E depois você vem aqui em Maps, tá bom? Depois vem em Workshop. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é tudo mapa do CSGO. O que eu vou fazer é Shift Del. Paguei. Por isso que eu tô falando, pra você, se você tiver uma internet boa, se você tiver um tempo, que você apague tudo que você vê de CSGO. Tudo, tudo, tudo. E depois você instala um novo, tá bom? Do zero. Algo bem legal, bem produzido. Então, aí já é com vocês, tá bom? Eu esqueci de comentar com vocês, galera. Mas o sorteio da faca tem um formulário aqui na descrição. Qualquer valor que você depositar no Keydrop, você já participa. A cada depósito que você fazer, você pode estar preenchendo o formulário e tendo mais uma chance pra você estar ganhando a faca. Eu não sei, mas eu só vou fazer vocês fazerem isso. Porque tem muito poucos depósitos e a chance de você ganhar é grande. Imagina você estreando o CS2 com uma faca de R$1.700. Não sei. Tô só jogando lá, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Após vocês terem feito isso, vocês já deram um bust no seu CSGO. Agora, um dos comandos que eu gosto muito de falar em quase todos os meus vídeos é essa daqui, galera. Você vai apertar o Windows mais R, vai aparecer essa pasta executada. Aí você vai escrever temp, tá bom, galera? E aqui vai aparecer muitas coisas. Você dá Shift mais Ctrl A, né? Pra selecionar tudo e Shift mais Del, tá bom? Fazer isso e o ignorar, os que não precisa tirar. Windows mais R novamente, tá bom? Abriu a pasta executar. Só que você vai colocar porcentagem dos dois lados e vai abrir e vai dar Ctrl A, Shift mais Del, tá bom? Você vai apagar isso aqui, rapaziada. Tudo que não der pra apagar, você ignora, certo? Agora, uma opçãozinha que é muito importante pra vocês. Eu sempre gosto de fazer os vídeos, rapaziada, pensando nos senhores, tá bom? Então, quem tem PC fraco, etc. Você vem aqui na sua barra de pesquisa e coloca aqui, ó, modo jogo, tá bom? Modo jogo. Tem que conferir, rapaziada, que costuma que ele tá desativado. Então, ó, se ele estiver desativado, ative isso aqui que é importante demais pra aumentar o desempenho do seu CSGO, tá bom? Agora, vamos abrir o CS2 que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas lá nele, tá bom? Como vocês podem ver, agora, felizmente, o CSGO saiu. Eu fiz um vídeo em agradecimento ao CSGO, se vocês quiserem estar vendo, tá bom? O editor vai ter que colocar um videozinho, a imagem da Thumb, etc. Vai lá, mano, dá um apoio pro DNI. Se você puder também se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz com os senhores, tá bom? Bom, galera, finalmente chegamos aqui no CS2. E agora, uma coisa que tá pesando muito a cabeça do pessoal, é quando você vem aqui, ó, você vem em vídeo e taxa de atualização. As vezes o cara tem um monitor maior, com mais hertz, e não sabe disso, entendeu? Então, dá uma conferida aqui quantos hertz estão disponíveis aqui pra vocês. E aproveita pra comentar aqui pra tirar uma onda, se você tiver... Se você tiver 60, não tem problema, não. Mas comenta aí se você tem um 140, 75, que seja, tá ligado? Vamos ver aí qual que é o nível da rapaziada em monitores, tá bom? Vamos lá, galera. Agora a gente vai conversar sobre aquela mesmo gráfica que a gente começou a conversar no início. Se vocês lembram do mesmo gráfico que a gente começou a conversar no início, que eu tava falando, etc, brará, brará, brará. E agora, hoje, eu vou mostrar pra vocês a minha configuração de vídeo e como ela me ajuda a desempenhar no CSGO. Primeiramente, eu vou abrir um mapa aqui pra vocês, pra gente ver como é que tá dentro do mapa, pra gente não falar asneira. Bom, rapaziada, já chegamos aqui no mapa. Então, vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar pra vocês essa nova configuração de vídeo, tá? Nova configuração de vídeo é muito importante vocês saberem dela. Tô aqui num cenário que tem um pouco mais de árvores, tá bom? Pra gente fazer um teste mais agradável pra vocês. O que que acontece? Nós temos aqui, que nem eu mostrei pra vocês no gráfico, falando sobre essa nova tecnologia Fidelity FG Super Resolution. O que que é isso, galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Pra vocês entenderem a base da situação. Aqui já é um teste feito de quantos FPS que você ganha mais. Tem muita gente, galera, que deixa essa tecnologia desativado. Por quê? Porque, tipo assim, na cabeça de todo mundo hoje em dia, quando você desativa alguma opção, é positivo. Mas não é. Neste caso, aqui já consegue ver, ó. O vermelho é desligado. Ele fica com 62 a base do FPS. No ultra qualidade, ele já tá com 69. Então, ele já ganhou 11% a mais de FPS. Qualidade, 29%. Agora, no equilibrado, já 40 mais por cento. Agora, no desempenho, 54%. Então, vamos aplicar isso aqui da forma que tem que ser. A gente tem que colocar no desempenho. Vamos ver uma coisa mais óbvia ainda. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó, estamos com 200 e pouco FPS aqui. E a gente tá com um negócio desempenho, né? Deixa eu colocar desativado. Desativado. Olha, desativado, ele tem muito mais qualidade. Mas olha meu FPS, rapaziada. De 216, eu não sei se não estão conseguindo ver, mas é porque tá no painel da Steam, tá ligado? Mas, ó, de 216, eu fui pra 195. Qualidade deu uma grande diferença, né? Mas, só que é o seguinte. Quando eu coloco aqui, ó, no modo desempenho, vamos ver aqui, ó. Tô, ó, galera, eu vou precisar que vocês confiem em mim, tá bom? 228 FPS, mano. 228 FPS, rapaziada. Olha só a diferença. De 190 pra 228. Nessa configuração de vídeo aqui que a gente tá falando, ó. No modo desempenho. É muito importante que a gente entenda essa situação. E aqui, galera, ó. Hig, a gente vai fazer o teste na prática. Vamos colocar o desempenho antes de já estar em qualidade. Vamos ver se tem desempenho e melhora alguma coisa. Subiu 2 FPS. Não tem diferença. Então, se não tem diferença, pra que eu vou colocar desempenho? Vou deixar qualidade, pra deixar o jogo mais bonito. 2 FPS não vai fazer tanta diferença. Ou vai. Aí é com vocês, tá bom? Oclusão de ambiente. Essas duas opções são as duas opções que a gente mais tivemos que estar estudando ela, né? Que basicamente são as mais complicadas. Eu vou mostrar pra vocês, galera, esse comandinho aqui também, ó. Aumentar contraste dos jogadores, né? Nem comando, né? É uma opção. Aumentar contraste dos jogadores, desde o CSGO, o CS2, eu tenho isso aí em mente, galera. E essa opção, ela perde uma média de 30 FPS. No meu caso, no meu caso, tá? Porque depende do seu PC também. Da proporção do seu PC, né? Se eu tô perdendo 30, porque eu tenho mais do que ele, né? Você entendeu? Mas, resumidamente, galera, deixa desativada essa opção, se você tiver um PC ruim, porque essa opção come muito, mas muito o FPS. O modo latência pode deixar desativado, que aqui mesmo fala, o NVIDIA Reflex é utilizado para reduzir a latência do sistema, aumentando a responsabilidade do computador. O modo Boost inclui táticas que podem ser usadas no maior processamento gráfico, dando levemente a taxa de GPS, para reduzir a latência o máximo possível. Isso aqui, ela, mano, é bom por agora, né? Mas pra quem não tem, é bom deixar até desativado também. Mas, resumidamente, guys, essa aqui é a configuração que a gente tá precisando atualmente, tá bom? Ela vai ficar mais feia, não vai ficar mais, tipo, literalmente muito bonita quando você deixar desativado, né? Porque desativado dá mais FPS. Se você deixar no modo desempenho, é melhor. Mas, só tipo assim, galera, o jogo tá bonito, rapaziada. Tá dando pra jogar. E lembrando, eu tô jogando em 4x3, né? 4x3 não, 16x9. Então, acaba que dá mais peso no FPS. Mas, mesmo assim, tá dando pra rodar tranquilamente. O jogo tá muito mais tranquilo. Mas, vamos ver daí pra frente. Por enquanto, tá tranquilo, ó. O FPS tá rodando 260, 250. E a opção bateu de fato. Deixa eu ver uma coisa aqui que um inscrito me perguntou. Olha, isso é bom. O reflexo ainda a gente tem. Mesmo desativando essas opções, o reflexo ainda a gente tá ativo, tá bom? Vou colocar aqui. CL, underline, show, FPS, 1. Deixa eu ver como é que tá aqui. Esse FPS, galera, o Net Graphic... Deixa eu ver se tem o Net Graphic já. Net, meu nome. Não tem o Net Graphic. O Net Graphic era o melhor. Isso aqui tá feio demais, rapaziada. Mas vocês tão conseguindo ver que ali tá uns 300 FPS, 200 e pouquinho. Esse negócio não dá pra ver quase nada. O tema tá muito feio disso aí. Mas, assim, galera, só pra resumir pra gente aqui. Espero que esse vídeo te ajude, tá bom? Mais pra frente, a gente vai ter mais opções. Vai ter como aumentar o FPS de vocês da maneira correta, certo? É isso aí, galera. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. se vocês gostaram. Espero que vocês possam se inscrever no canal e possam dar uma chance ajudar o DNX a crescer no YouTube que é um grande sonho dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau.